Como se fosse um pé de feijão Até pareça o João Joga no mim nesse pipe Brilhando bem mais que o Zay Hoje eu carrego o que você não tem Dropa nesse skit, peita da bola Salve rapaziada Beleza, tá falando que é uma match, tá ligado? Rapaziada, no vídeo de hoje Eu vou estar fazendo mais um react insano pra vocês E rapaziada O react de hoje vai ser do Keltin Tá ligado meu mano aí Meu pitch, tá ligado? E mano, ele lançou uma música com o nome Meio da roça, mano, o bagulho é que tá foda demais Tá foda demais Eu gostei muito da obra de arte E eu vou botar aqui pra gravar pra vocês verem também, né Então eu vou botar aqui pra gravar Já tá gravando E rapaziada, olha aqui, mano Que imagem top, mano Que cartoon top pra caramba, mano Sério, eu gostei bastante demais Eu já elogiei ele Mas rapaziada, eu não escutei a música ainda Tá ligado? Então deve estar top demais, mano Só pelo jeito do bagulho E mano, já dá com mil visualizações E 500 likes Nossa, mano, bastante Pra mim já é bastante, tá ligado? Mas tomara que história aí na mídia Que o bagulho é cada hora Então bora fazer esse react Sem enrolação E bora lá, rapaziada É que eu cresci no meio da roça Imagina meu mona crescendo como se fosse um pé de feijão Até pareça o João Joga no brilho Joga no brilho nesse pipe Brilhando bem mais que o Zayt Hoje eu carrego o que você não tem Dropa nesse skit, peita da balem Chamando atenção na cidade Que assim virou celebridade Não importa o que vocês falem Deixa de falar Então meu quarto é curtir nesse som Não tenta cortar minha mão Deixa de falar Joga no brilho nesse pipe Brilhando bem mais que o Zayt Hoje eu carrego o que você não tem Dropa nesse skit, peita da balem Chamando atenção na cidade Que assim virou celebridade Não importa o que vocês falem Deixa de falar Agora vai, agora vai Colocando assim na Faço que arrumam Pra problema Opa, bitch Isso, irmão Carai, mano, me empolguei Jogando essa burra Viajando pro Istambul Oh, oh Que foda, cara Sorri Jogando nesse pipe Brilhando bem mais que o Zayt Hoje eu carrego o que você não tem Dropa nesse skit, peita da balem Chamando atenção na cidade Que assim virou celebridade Não importa o que vocês falem Deixa de falar Então meu quarto é curtir nesse som Não tenta cortar minha mão Deixa de falar Joga no brilho nesse pipe Brilhando bem mais que o Zayt Hoje eu carrego o que você não tem Dropa nesse skit, peita da balem Chamando atenção na cidade Que assim virou celebridade Não importa o que vocês falem Deixa de falar Agora vai, agora vai Tô roubando a cena Faço que arrumam Problema Troca, bitch Isso, irmão Carai, mano, me empolguei Caralho 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 Ele é o filho do teto Com certeza Certeza que é o filho do teto O bagulho ficou foda demais Tá ligado? Muito sucesso para você Eu curto bastante suas músicas Mano, não sei nem o que falar Porque o bagulho ficou foda demais Flozinho Top, tá ligado? Top demais Mano, não sei nem o que falar Tá ligado? Curti pra caramba Com certeza Vou colocar na minha playlist Para eu escutar todo dia Tá ligado? E é isso, rapaziada Se gostou do vídeo Já deixa o like Se inscreva no canal E compartilha pra geral Demoro, rapaziada Mano, é isso mesmo Se você quer que eu divulgue sua música Faça um react Deixa aí nos comentários E é isso que me ajuda bastante Demoro? Falou é nóis Foda Foda